Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin e nessa aula vamos discutir as equações incompletas do segundo grau. Primeiro vamos conhecer a equação completa e depois analisar quais são os tipos das equações incompletas e como resolvê-las. Acompanhe comigo. Temos aqui uma equação completa do segundo grau. Ela, por ser completa, vai ter todos os seus coeficientes, o A, o B e o C. Esses são chamados coeficientes da equação do segundo grau. Quando é que ela é incompleta? Quando faltar o B, ou quando faltar o C, ou quando faltar o B e o C ao mesmo tempo. A equação nunca vai poder faltar o A. O A vai sempre vir. Então, a equação do segundo grau, esse coeficiente de A, vai sempre aparecer. Ela vai ser incompleta em B quando o termo B não aparecer. Ou seja, vai ser desse jeito aqui. AX ao quadrado mais C igual a zero. Essa é a forma genérica da equação. Um exemplo. 2X ao quadrado menos 8 igual a zero. Esse aqui é um exemplo de uma equação incompleta em B. Veja que o termo que acompanha o X, que é o B, não aparece aqui. Então, essa é uma equação incompleta em B. A equação incompleta em C é quando o C não aparece. Então, não vai aparecer o termo independente de X, que é o C. Então, ela vai ter essa forma aqui. Essa é a forma genérica dela. AX ao quadrado mais BX igual a zero. Exemplo. 3X ao quadrado mais 12X igual a zero. Esse é um exemplo de uma equação incompleta em B. Incompleta em B e C. Ela vai ser incompleta em B e C quando o B e o C não aparecer. Ou seja, o B e o C vão ser zeros. Então, ela vai ter essa forma aqui. AX ao quadrado igual a zero. Exemplo. 5X ao quadrado igual a zero. Como resolver uma equação incompleta em B, em C e em B e C? É isso que nós vamos ver agora. Vamos fazer aqui esses exemplos e encontrar suas raízes. Porque se a equação é de segundo grau, ela vai ter duas raízes. O X linha e o X duas linhas. Então, vamos agora encontrar, em cada exemplo desse, essas raízes. Então, 2X ao quadrado menos 8 igual a zero. Vamos encontrar as raízes aqui isolando o termo X. Então, nós temos aqui 2X ao quadrado menos 8 igual a zero. Assim, eu vou isolar esse termo aqui, passando esse menos 8 para o segundo membro. É bem semelhante a resolução da equação do primeiro grau. Só que vai ficar 2X ao quadrado igual... Esse vai para lá para o segundo membro positivo. Troca o sinal. Isolando agora o X ao quadrado. Então, X ao quadrado vai ser igual a 8 dividido por 2. Ou seja, X ao quadrado é igual a 4. X ao quadrado é igual a 4. Mas eu não quero X ao quadrado, eu quero X. Assim, X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Você vai ter uma raiz com valor positivo e o valor da raiz aqui de 4 com valor negativo. Então, X vai ser igual a mais ou menos... Quanto é a raiz de 4? 2. Então, mais ou menos 2. Ou seja, o X' é igual a 2 e o X' é igual a menos 2. Essas são as duas raízes da equação. Essa aqui é a equação incompleta em B. É assim o modo de resolução da equação incompleta em B. Toda vez você vai fazer exatamente esse mesmo procedimento. Incompleta em C. Quando ela for incompleta em C, nós temos aqui um exemplo. Então, nós vamos resolver da seguinte forma. Vejam aqui. Aqui você tem um fator comum, que é o X. O X aparece nesse termo e aparece nesse termo aqui. Logo, nós vamos usar aqui o fator evidência. Vamos colocar o X em evidência. É o fator comum. Então, vamos colocar aqui. 3X² mais 12X igual a zero. Então, o fator comum aqui é o X. Coloca ele em evidência, que multiplica. Para você achar qual o valor que vem aqui, você vai dividir esse cara por esse. 3X² dividido por X dá 3X. Ou seja, se você multiplicar o X por 3X, vai dar exatamente 3X². Mas, se você dividiu 12X por X, vai dar exatamente 12. Ou seja, o X vezes 12 vai dar 12X. Fecha o parênteses. Isso é igual a zero. Então, aqui, você vai ter duas raízes, que são X' e X''. Da seguinte forma, você vai encontrar. O que está fora do parênteses vai ser igual a zero. Já é a primeira raiz. Então, X' é igual a zero. Encontramos a primeira raiz. Simples assim. E o que está dentro do parênteses também é igual a zero. Então, 3X mais 12 é igual a zero. Então, a gente vai sempre assim. O que está fora é igual a zero. O que está dentro é igual a zero. O que está fora é igual a zero. O que está dentro é igual a zero. Sempre assim. Então, vamos resolver. 3X. Faça esse mais 12 para o segundo membro. Ele vai em negativo. Igual a menos 12. Então, X vai ser igual a menos 12 dividido por 3. Ou seja, X é igual a menos 4. Então, esse aqui é o X''. Encontramos o X' e agora o X''. Então, essa é a forma de se resolver uma repassão incompleta em C. Vamos agora para a incompleta em B e C ao mesmo tempo. Neste caso, é bem simples. Toda vez que ela for incompleta em B e C, o X' e o X'' vai ser igual a zero. Simples assim. X' e X' é igual a zero. Gostou? Compartilha, dá um joinha e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima!